A Guerra Fria de Salles e Nicolas contra Bolsonaro Deputado Ricardo Salles e Nicolas Ferreiras têm feito críticas indiretas a Jair Bolsonaro por alianças do PL com o aval do ex-presidente Tu tá por dentro do que tá acontecendo? A gente chegou a discutir aqui, né? É, exatamente, os intergalácticos, as disputas que eles estão internas e tal Deixa eu ver, embaixo Você tem se tornado um verdadeiro cronista do bolsonarismo Isso é muito interessante, o nível de especialidade que você tem nesse assunto De verdade Eu tô bem menos Eu acho que você... Não, não é não Você é um dos grandes conhecedores do bolsonarismo no Brasil Você deveria, Juninho, tô falando sério Ser convidado pra fazer lives separadas do MBL Pra você falar só do bolsonarismo Em alguns podcasts de médio porte Tô falando sério Eu tenho acompanhado menos porque eles estão meio sem graça agora Eu confesso que tá bem sem graça, eles estão sem pauta, sabe? E agora eles estão brigando entre eles ali Mas tá tudo muito chato O mais interessante no bolsonarismo é o medo contínuo Que eles têm de perda de espaço O Bolsonaro tem um medo muito grande de perder o espaço dele A gente vai trazer alguns fatos aí essa noite Pra fazer uma análise mais apurada Mas olha só Os deputados federais bolsonaristas Ricardo Salles e Nicolas Ferreira Deflagaram nos últimos dias uma espécie de guerra fria Com críticas ao ex-presidente E está acontecendo mesmo Mesmo, mesmo E já faz um bom tempo desde a eleição Se você lembrar, professor Ricardo Na eleição eles marçalizaram Eles, enquanto o Marçal estava destruindo ali O bolsonarismo, basicamente, por dentro Eles eram uma bela de uma bolsonarizada E ficou rancor, né? Ficou rancor, mas tinha um passado pano, né? O Bolsonaro tinha ligado pro Nicolas Eles tinham conversado e tal O Salles não O Salles acabou a eleição O Bolsonaro começou a meter o pau no Salles Até um pouco antes de termina a eleição Tá O Salles... Eu posso... Eu posso fazer uma coisa? Posso ler de vez em quando Nos pimbas que chegarem? Não sei Você começou a ler Me deu vontade de inverter um pouco Pode ler E pedir mais pimba E é o seguinte Pedi pra você entrar no clube, né? Eu acho que ninguém vai entrar no clube Eu já estou, assim, abandonando as esperanças disso aqui Mas eu ainda peço Eu ainda peço Depois eu vou mostrar essa Valete Valete, aliás, que eu escrevi um artigo nela Depois de séculos sem escrever É um cara que falou Eu não sou chato E mandou R$27,90 E fez um pimba muito chato Não, brincadeira Isso foi um pimba legal É... Abisoto deveria fazer essas lives remotas Comprei o precatório da dívida Mas devolvo o abisoto Espero ter uma conversa esotérica com você no congresso Com certeza terá uma conversa sobre qualquer coisa Mas eu acho que eu vou ficar mais no congresso Circulando e tocando Eu vou levar o violino lá Porque a gente vai fazer uma apresentação Não sei se é... Não é segredo que vai... Mas enfim, vai ter um número musical no congresso Ah, segredo Vocês estão postando todo dia É, todo... É, pois é Vai ter um número musical lá E a gente está ensaiando Eu vou levar o violino E vou tocar outras coisas Vou ficar tocando as músicas Circulando e tal Mas seja bem-vindo, sim Peço para que todos que possam Compareçam ao congresso da MBL De verdade Não é porque a gente faz propaganda O congresso é uma experiência muito legal É um lugar, assim, feito para isso Que é um lugar de festival enorme Com uma estrutura maravilhosa Aí você entra assim Aí tem um palcozão Né? Que a gente faz as apresentações principais Um o quê? Um monte de cadeira Um palco Tem um palco Ah, eu entendi Enfim, tem um grande palco Um grande palco aqui na frente Aí tem as cadeiras E aí tem toda uma estrutura Uma estrutura de food trucks Uma parte, assim, lateral Que você pode ficar conversando Tem a parte VIP Enfim, é muito legal Muito legal de verdade Então, quem puder ir ao congresso Vá, não perca 23 de novembro No Complexo Templo Aqui no bairro da Moca Madiga Então, vamos continuar Vou fazer a crônica aqui Para o pessoal entender O que está acontecendo No bolsonarismo Para quem interessa também É o seguinte Como eu estava falando Teve Nem vou colocar mais raza da matéria Porque o raza da matéria A gente até falou disso Acho que em umas duas lives atrás A gente colocou os pontos Que estão na matéria O que está acontecendo agora? Professor Ricardo Almeida Está tendo a Está tendo a eleição Da presidência da Câmara e do Senado As presidências do Congresso E, dessa vez O Bolsonaro Está apoiando Ao Columbre Sim Ao Columbre Eles não Eles não Tiveram um candidato próprio Eles perderam a última vez E Ao que parece Nessa Nessa negociação Para eles apoiarem Os candidatos ali do Centrão Está a elegibilidade Do Bolsonaro Lógico E assim Sinceramente Eu acho que é um movimento Absolutamente acertado Por que eles iam colocar Um candidato Ator de nada Eles iam perder Isso é estupidez Então É isso que o Kim Paim Inclusive coloca Para eles serem mais pragmáticos Essa Saída ao Centrão Que eles estão ensaiando Passa por isso Entendeu? Passa por eles evitar Esse tipo de confronto É o É o A postura mais pragmática Que eles estão cobrando É o que o Kim Paim Está cobrando Dos deputados E quando eu falo Kim Paim Entenda-se por Van Garten Carlos Bolsonaro Você tem algum conhecimento De como estaria o STF Diante dessa articulação? Especificamente Referente A elegibilidade do Bolsonaro O que a gente tem É bastidor É conversa de bastidor De bastidor De bastidor Conversa de bastidor Que tem saído Nos principais Portais É que Parece que Pode ser que tenha Eles não Não existe mais tanta Vamos dizer assim Tanto receio Tanto impedimento Do STF Tanto receio Para dar elegibilidade Para o Bolsonaro Não mais Até porque Eles tem o problemão Que eu já até falei Ontem aqui O problema é que O Bolsonaro vai fazer A maioria no Senado É bem provável Que o Bolsonaro Faça a maioria no Senado E agora O STF Entrar numa guerra Contra o Bolsonaro Nesse último ano Pode ser bem ruim Para o próprio STF Para o próprio STF Porque nada indica O que eles podem fazer? O que eles podem fazer? Prender o Bolsonaro Vai Vai tirar esses senadores? Não vai Não Tirar, sei lá Na realidade Vão até aumentar Porque aí as pessoas Vão se mobilizar mais Porque o cara Vai até preso É possível que sim Eles estão Numa sinuca de bico Na verdade Agora que a eleição Do Trump É Tentar Tirar um X Da vida do ar de novo Eu falei ontem Para o Renan O Renan falou Que Duvida que o Trump Se meteria numa briga dessa Eu Acho que ele se meteria Eu acho que o Bisoto Também acho que o Trump Não deixaria mais o X Ser banido no Brasil Sem ter algum tipo de Ah Eu também não acho Que deixaria ser banido não O que eu acho Que não vai acontecer O Renan acho que não Capaz Não Duvido Duvido Eu duvido O que eu acho Que não vai acontecer É retaliação Espos facto No seguinte sentido O X Ele caiu e voltou Beleza Zerou o jogo Zerou o jogo Agora Se o X Fosse derrubado Novamente Eu acho que haveria A chance dos Estados Unidos Entrar mesmo Até porque o próprio Musk faria esse pedido A gente viu que o Musk Participou da eleição do Trump Assim o tempo inteiro Foi o O grande cabo eleitoral Da eleição do Trump Foi o Musk Quer dizer Não faria sentido Ah o Musk Aí o Trump vai A presidência dos Estados Unidos Aí o juiz aqui no Brasil Derruba o X E não tem nada Não tem nenhuma consequência Não vem nenhum Um cara Representante do Departamento De Estado dos Estados Unidos Tocar aqui E bater na porta Eu não acho que isso faz sentido Eu acho que ele pressionaria sim Não vejo Assim A maneira de pressionar É difícil Deduzir Mas acho que alguma coisa Falei Pelo menos Uma conversa diplomática Bem azeda Com o Brasil No mínimo isso É Eu também acho Também acho Que não vai ser Um próximo Não parece um caminho inteligente Para o STF Partir para esse tipo De caminho E enfim Então A princípio é isso O bolsonarismo está indo Está caminhando Para esse lado mais pragmático Ou seja Está indo para o centrão Está abraçando o centrão de vez Sem Sem ter vergonha De ser feliz Porém O que está acontecendo A galera Que tentou Dar um salto De independência E tentar fazer Um Um racha Ali no Bolsonaro Se esborra Ou seja Atacar o Bolsonaro Por dentro Ali Para tentar diminuir O poder do Bolsonaro Que é encabeçado Ali por Nicolas Salles Não desistiram Eles não desistiram O Nicolas fez O seguinte pronunciamento O Senhor Ricardo Almeida Vamos assistir O que eu estou querendo dizer aqui Não é para poder Falar Nossa Por favor Sensibiliza em seu coração Porque eu sei Que essa galera Não tem sensibilidade Alguma Afinal Se tivesse Jamais Por exemplo Ostentariam A foice Um martelo Que matou milhões De cristãos Inclusive O que eu estou Estou querendo dizer aqui É voltado Para A direita É para voltar Para nós Que fomos eleitos Aqui nessa casa Para que a gente Sabe Honre os votos Que nós tivemos Quando você pega Por exemplo A presidência Aqui a eleição Na presidência Dessa casa Que já coloco Com uma imoralidade Gigantesca Colocar Né Em jogo Vida das pessoas Anistia do dia 8 Mas enfim Só fazer uma pausa Rapidinho aqui Só para contextualizar A A principal desculpa Assim que os bolsonaristas O próprio Bolsonaro Está dando Para fazer esse acordo Com o Centrão Na presidência Da casa É Que ele Em troca É os Anistia pelo dia 8 Né Dos presos do dia 8 Eles apoiam O candidato do Centrão Ah mas dá O Bolsonaro está interessado Na elegibilidade dele Eu sei Ninguém né O Bolsonaro é um filho De uma puta Ok Ele é um Ele é uma pessoa Asquerosa Nojenta Oportunista Um canalha Uma pessoa que não presta Mas de fato De fato Assim Colocando as coisas Na balança real O que há de mais importante Para a direita Pletear É A anistia Das pessoas Que foram presas Essas pessoas Foram presas Bolsonaro Ele está Milionário Inelegível Tá beleza Inelegível Mas assim Ele não está preso Ele está milionário O cara já tem dinheiro O cara está tranquilo O cara está dormindo Em Angra dos Reis O cara está pescando Sei lá o que Esse cara está fazendo Ele não está com nenhum Problema sério As pessoas que foram presas Não Você tem pessoas idosas Presas com sentenças Draconianas De 15, 17, 18, 20 anos Cadeia Essas pessoas Tinham que ser Anistiadas mesmo Eu acho que Assim Para mim Isso aí seria assim Absolutamente prioritário Se eu fosse deputado federal Da direita A coisa que eu mais estaria falando É na anistia Das pessoas Que foram presas Injustamente Naquela decisão Absurda Do Alexandre Moraes De meter a galera Toda na cadeia Isso aí é um absurdo Enfim Fábio Esse assunto me irrita Eu sempre fico irritado Porque Eu acho assim Muito triste Me corta o coração De verdade Ver aquelas pessoas Includidas Por todo esse discurso Que esses canalhas fazem E elas vão lá Na loucura Porque é assim É uma loucura ideológica É lógico que é uma loucura ideológica A gente sabe disso Pô Pra você acreditar Que existe um mundo paralelo Onde o Bolsonaro Tem um grande plano E onde as forças armadas Vão fazer acontecer Isso é loucura Loucura É a galera que assistia A live do Sandro Rocha E aí A pessoa vai Ela é Devorada O cérebro dela Vai sendo comido Por esses Produtores de fake news Esses mentirosos Que tem na direita brasileira E aí o cara Para lá Revoltado Fazendo um monte De barbaridade Sem entender O papel Que ele tem na história E leva uma sentença De 17 anos De cana E o cara vai Preso Uma galera Que nunca foi presa Que nunca fez nada Não são pessoas assim Tipo Como era a esquerda No passado Na época da ditadura Que eram militantes aguerridos Tinha gente que tinha Pô Na esquerda teve Não era todo mundo Tinha muitos estudantes Que também não tinham Treinamento Mas teve uma galera Que tinha treinamento militar Treinamento paramilitar Que sabia fazer as coisas Que foi pra Cuba Que treinou aqui Que treinou com jeito do exército Era a galera mais Entendeu Escolada Na arte de combate Ali não Ali você teve Um bando de tolos De pessoas abobalhadas Que foram iludidas Completamente Por um discurso Deológico funesto E acabaram Naquela situação terrível E foram presas Com sentenças Medonhas E agora vão assim Apodrecer na cadeia Caso não sejam nistiados Então realmente Esse é um fato Que clama aos céus E espero eu Que a direita Consiga tirar As pessoas de lá Então É o engraçado Que ele tá aqui Criticando Que os bolsonaristas Estão fazendo Esse tipo de acordo Ele tá criticando Como assim Vocês estão colocando As vidas Das pessoas Do dia 8 Pra fazer negociação Pô Vai se foder Imagina um cara Que é família Do preso dia 8 Vendo Esse discurso Do Nicolas Falando Cala a boca Fihote Cala a boca Moleque Não Não Mas pera Olha aqui Não Deixa eu entender direito Então o que ele está falando Ele está reclamando Que isso está sendo negociado Sim Porque eu não tinha entendido Isso direito Volte aqui um pouquinho Então Casa Pra que a gente Sabe Honre os votos Que nós tivemos Ok Quando você pega Por exemplo A presidência Aqui a eleição Na presidência Dessa casa Que já coloco Com uma imoralidade Gigantesca Colocar Né Em jogo Vida das pessoas Anistia do dia 8 Mas enfim Entendeu? É Por que ele está dizendo Que é uma imoralidade? Não é uma imoralidade É Não Mas o que ele quis dizer É que isso Digamos assim Estaria acima De qualquer tipo De negociação Mas assim Ele não é idiota Ele sabe perfeitamente Que sem pressão política E uma das coisas De pressão política É justamente Botar isso na mesa De negociação Isso não vai sair Então ele está falando Isso por quê? Ele sabe Só que ele sabe Que é muito melhor Você jogar pra galera É muito melhor Politicamente Você poder jogar Pra galera Que é o que Que é que eles estão sendo acusados De fazer Pela Pela Agora é interessante Tem uma galera aqui no chat Que está muito oriçada Eu discordo Cadê pra todo mundo Todo mundo tem que ser preso E não sei o que Pra prender E acabou Olha cara Me desculpem vocês Que acham isso Mas eu acho Que essa opinião Que vocês têm É desumana Eu acho Essa opinião Desumana Porque A gente sabe Como são Como foi a formação Da mentalidade Das pessoas Que estavam ali E daquela galera Que era Entre aspas A linha de frente Do bolsonarismo Ah as pessoas Queriam golpes É queriam Mas assim Tinha um monte De velho Abobalhado Um monte De senhora Que não sabia O que estava fazendo As pessoas Não tinham E não tem Informação militar Nenhuma Elas não iam dar Golpe Elas próprias Nenhum Elas simplesmente Não sabiam O que estavam fazendo E muita gente Muita gente Entrou Na loucura Do bolsonarismo E não conseguiu Sair até agora Parentes Pessoas próximas Às vezes pais Às vezes avós Às vezes tios De pessoas Que vocês conhecem Às vezes pessoas Absolutamente normais Que de resto São normais E que entraram Numa pira Ideológica Bizarra Então assim Eu sinto que Essas pessoas Elas foram Meio que não Assim Estritamente hipnotizadas Elas não foram Mas elas caíram Numa loucura coletiva Aonde elas acabaram Fazendo coisas Assim Que foram graves Que elas depredaram Um prédio público Mas que não justifica Pegar uma prisão De um criminoso De um homicida A dosimetria Da pena Que foi aplicada Nessas pessoas Foi uma dosimetria De crimes adiondos De crimes adiondos Eu acho que Se você for procurar Em todos os casos Você vai achar casos De latrocínio De gente que matou Para roubar Uma bolsa Que deu um tiro Na pessoa E que talvez Não vai ficar Tanto dentro da cadeia Quanto a pessoa Que foi lá E depredou Um prédio público Isso é completamente Desproporcional Isso é um absurdo Isso é desumano E volto a dizer Essas pessoas Elas não foram Autores intelectuais Da conversa do golpe Os autores intelectuais Da conversa do golpe Via de regra Estão muito bem É o senhor Rodrigo Constantino É o pessoal Da Brasil Paralelo É esse próprio Nicolas É os vários Deputados Bolsonaristas É o próprio Silas Malafaia É o Bolsonaro Militaram acima de tudo Militares 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 Que estão bem Este pessoal Todo General Heleno Para citar o militar Esse pessoal Todo que estava ali Fazendo a cabeça De uma população Que caiu No conto do vigário E foi lá Vai ter o golpe Quebrar as coisas E essas pessoas Receberam uma pena Horrível E sabe por que Que elas receberam Uma pena horrível Porque elas são A parte mais fraca Da história Por que que Bolsonaro É só para dar um recado Exatamente Eles estão dando as penas Para dar um recado Lógico que sim Pô Bolsonaro Que era O grande beneficiário Do golpe Porque seria o golpe Para ele Para ele Ele está solto Com minuto e tudo Está solto Pois é Com minuto e tudo E não vai ser preso Não vai ser preso Está negociando Elegibilidade Voltar a ser Enquanto que Tem uma galera Que está lá Que tipo Na hierarquia Do golpismo Brasileiro Está na base Está na base Da base Da base E esta galera É que está presa E isso está errado E o STF Os poderes Que impuseram Essas sentenças Sabem disso Eles pegaram O pessoal Que está lá embaixo Meteram cana Pesada Para servir De exemplo E não foram atrás De verdade Nem dos militares Nem do Bolsonaro Nem de vários influenciadores E por que? Porque eles sabem Que é mais difícil Eles sabem Que ali Era um vespeiro Então eles pegaram As pessoas mais frágeis Do negócio Quem estava lá Na ponta Isso está errado É porque o Brasil É assim O Brasil é um país De canalha O pessoal é escroto É mal É ruim aqui Não é possível isso É lógico Que não está certo isso Aí alguém pode dizer Ah mas sabia Os caras sabiam Claro que eles não sabiam Lógico que eles não sabiam Direito o que ia acontecer Pô eu não sabia Eu falei com um bisoto lá Que não ia prender Essa quantidade de gente E o bisoto estava certo E prendeu E eu sou analista político Todo dia eu fico aqui Analisando E errei Então você acha Que um velhinho Hipnotizado Sabia Sabia Ah mas ele queria Que desse o golpe Queria Sabe por que ele queria Porque na cabeça dele De tanto ouvir lives Insanas E ficar com o celular Muitas vezes abandonado Desamparado pela sua família E ficar com o celular Ah Bolsonaro Na cabeça dele Já existe um golpe no Brasil O comunismo Já está no Brasil O sistema político Já está todo montado Já tem Como que demônios Incrustados Em todo o poder brasileiro É isso que esses caras acham É triste que eles achem assim É uma doutrina muito perversa Que foi criada E cujo criador Em última instância Nem vivo mais está Porque já morreu Que foi o finado Olavo de Carvalho A partir do qual Veio muita Muita e muita E muita Da loucura da direita brasileira E que nem está aqui Mais entre nós Para poder ser responsabilizado Pelas coisas que ele Na sua teoria E jogou na sociedade Então Não Não é isso As pessoas Elas devem sim A meu ver Ser anistiados Eu acho que pode até Rolar o inverso Pode anistiar essas pessoas E tentar punir Outras pessoas Que merecem mais punição E aí você Enfim Faz uma equiparação ética Mas do jeito que está Isso está errado Enfim Desculpe aí Então Não Que isso Concordo No começo Eu tinha uma visão Um pouco mais dura Porque Pô Eles não são inocentes Essas pessoas Que estavam lá Realmente Acreditavam Que ia ter um golpe Ok Ok Mas assim Ninguém foi preso Só eles Só eles Ninguém foi Nenhum dos responsáveis Sofreu Nenhum dos responsáveis Sofreu Então Já que é tudo Várzea Pô Dá destino para os caras Não faz sentido Num país que Sei lá O cara mata Cinco pessoas E está livre Para matar A sexta pessoa O vai O preso Morrendo Tem Um morreu Aquele Clayton Não lembro o nome Mas morreu um deles É Mas tem uma galera Do chat Que está aqui Você é dentro de sangue Não Tem que ficar preso Não sei o que É Cara Tá bom Só fiquem o seguinte Vocês Vocês são aqui Do MBL Então suponho Que vocês sejam De direitos Só espero Que os pais E os avós De vocês Não entrem Em piras assim Porque daqui a pouco Chega numa família sua Aí a sua tia Fica maluca E você vai lá Ah não tem nada a ver E ela fica Ah tem sim Ela vai na frente do quartel Aí chega lá Alguém mete uma porrada nela Joga ela na cadeia E ela fica 10 anos lá na cadeia Então cuidado Com o que vocês estão falando Cuidado Ó O cara O Gal falou Se você defende 17 anos de pena Para velhinhos Tu já morreu por dentro É lógico É lógico A dizer Ah essas pessoas Representam um grande perigo A sociedade Que elas tem que ser isoladas Que perigo Muito se fala também Ah não Porque lá nos Estados Unidos Lá nos Estados Unidos Os que invadiram O Capitólio também Tomaram 17 18 Os principais Tomaram 20 25 anos Mas lá foi muito mais violento Lá morreu gente E eram os que Não eram os velhinhos também E lá funciona a justiça Lá funciona a justiça Tanto que o assassino É pena de morte para o assassino Então não existe esse sentimento De Sabe Desnivelamento de pena ali Sabe Não é tão desigual Um assassino Não vai nem preso Às vezes É que o velhinho Pega 17 anos Não faz sentido É tem um rapaz aqui O Missão Brasil Livre Que ele está dizendo Que a anistia É perdoar 100% a pena É de fato Talvez Criar um conceito Diferenciado Da saída deles Porque assim Já não seria anistia Total Porque assim Eles já estão na cadeia Então algo da pena Eles já estão cumprindo Na real Então ninguém vai sair Absolutamente ileso As pessoas já ficaram presas Eu não sei qual é O estado de saúde Dessas pessoas todas Que ficaram presas Eu não sei o que aconteceu Com essas pessoas Que ficaram presas Porque ficar preso É algo perigoso Não é de boa senta Ah eu entro aqui no presídio E fico aqui lendo Não é assim Então Eles já tiveram isso Claro Você fala anistia Bom parece que Era uma coisa política Havia um combate Enfim Pode criar outra categoria Mas assim Deixar os caras presos Para mim Isso é um absurdo E outra E se voltar um presidente Sinceramente Se Bolsonaro se eleger Ou se eleger Tarcísio Se eleger qualquer Presidente de direita E esta pessoa Não tirar Os idosos da cadeia Sinceramente Essa pessoa Merece Ser derrubada Assim Tipo É um absurdo Que é capaz de acontecer Eu tô achando que o Lula Eu tô achando que o Lula É capaz de acontecer Não Se o Lula tirar É Não sei se o Lula tirar Não sei Não sei porque a esquerda não quer A esquerda quer sangue Não Não Calma lá Digamos que Realmente Eles estão negociando isso O congresso passa Anistia O Lula Vou deixar eu Velho Não Vou assinar E ainda vou fazer uma moralzinha Para tentar diminuir A polarização Para a próxima eleição Sei não Não sei não Porque a esquerda Em peso É sedenta de sangue A gente sabe como é a esquerda Você não faz nada Para a esquerda A esquerda sedenta de sangue Está perdendo a eleição É Está perdendo a eleição São pontos Isso é verdade Vamos ver o resto Aqui do Lula Tá Vai lá É uma moralidade gigantesca Já fazer isso agora Não tenho nada Contra os candidatos Inclusive já conversei Vários respeitosos O que eu quero dizer É que as pessoas Na rua Direita Elas não chegam Até nós E falam assim Vai lá Conquiste uma vaga No tal lugar Vai lá Conquiste uma cadeira No lugar tal Não O que eu escuto é Estou orando por você Não desista Nós estamos perdendo Uma essência Que vai fazer Com que as pessoas Também percam A sua essência Porque nós somos Um reflexo Do que as pessoas Sentem Vamos pausar de novo Porque ele falou Mais uma coisa importante Aqui Realmente Com a saída Do Do bolsonarismo De vez Para o Centrão A chance De De desengajar A chance não Vai desengajar O pessoal Mais animado Mais pé na porta Vamos dizer assim E o que o Nicolas Está fazendo aqui É já puxar Vai ter um desengajamento Dessa galera Eu vou manter Essa essência Antissistema E vou trazer Tudo para mim Só para mim Eles vão ter O orçamento secreto Eles vão ter O orçamento secreto Para agir Eu vou ter O orçamento secreto E eu vou ter Os pé na porta É exatamente Isso que ele quer O que ele está Agora tem um outro cara Que vai querer Isso aí também Que se chama O senhor Pablo Marçal Mas o que ele está Se o Pablo Marçal Permanecer na política Enfim Ele está assinando Para isso Ele quer ter um curral Eleitoral maior ainda Pegar a galera Que é quente Mas aí o que ele vai fazer Ele vai ficar enganando As pessoas Porque é isso que ele vai fazer Na prática Ele vai ficar esquentando O clima Para quê? Para fazer o que exatamente? Porque assim Ele não quer Ele não quer Então Ele não quer negociação No Senado Não, não é para ter negociação Não é para ter negociação Na Câmara Sim, mas ele vai fazer o que? Nada Vai ficar enchendo o saco Botando peruca, loura Dizendo que é Nicole É isso É isso que dá Um milhão e quinhentos mil votos Para ele É Enfim O que mais? Vamos lá Cadê, cadê? Aqui Alguns querem argumentar Ah, mas Bolsonaro Estava aqui sozinho E por isso ele era truculento Mas ele Da forma truculenta E sozinho Chegou à presidência da república Hoje Nós basicamente Estamos vivendo Pela caridade Dos nossos inimigos Não é essa Algo que eu acredito E eu falo isso aqui Porque eu acredito Que você também Deputado de direita Também não acredita nisso Você tem uma essência Dentro de você Ainda dentro de você De falar Caramba Como deveria ser Sabe Ir pra cima sempre Como deveria ser Realmente lutar E não arredar o pé Porque uma coisa Tem que bater palma Pra alguns Por exemplo Do PT Faça sol Faça chuva Eles estão aqui Defendendo E sendo coerentes Com aquilo que eles concordam Ah, cala sua boca Cala sua boca Partido que mais Faz negociação Inclusive negociações Às vezes inteligentes É o próprio PT Ou não O que esse cara Tá falando O PT Ah, o PT não faz Você sabe A verdadeira essência Que ele tanto fala Ah, essência Porque é essência Porque é essência A essência É precisamente aquilo Que esse cara Não tem O que ele quer E querem muitos Que fazem um discurso Semelhante ao dele É manter A aparência De luta A aparência De combate A aparência De oposição A aparência De alguém Que não se vende Ou que não capitulou Perante os poderes Mas por que que isso é tão falso Por que que isso é tão mentiroso Por que isso é tão falso O motivo pelo qual isso é falso Na raiz É o seguinte Se você tem a essência do combate Genuína a essência do combate Você pode fazer todas as negociações Que você quiser Porque você faz as negociações Em função De um projeto Você negocia Em função Dos seus objetivos Você se utiliza Da negociação Você se utiliza Do movimento estratégico Você coloca Alguém que você Não é 100% Do seu lado E você tira depois É assim que a coisa funciona Por que? Justamente porque Você tem a essência Então você não precisa Se preocupar em aparecer É algo Verdadeiro Você pode estar com Alcolumbre Mas mirando O aumento do poder Da direita E mesmo que passe os anos E percam Eu acredito que a vida Nem tudo é sobre resultados Eu acredito que a sua disposição Em mostrar por aquilo Que você está defendendo Diz muito sobre você Nossa Dificilmente o grito De uma criança no estádio Vai fazer com que o time vença Mas quando o jogador Vê Aquele torcedor Mesmo que pequeno Mesmo que uma criança Lutando Sabe Se erguendo por algo Que é correto Aquilo dali muda tudo E o que eu não quero É me arrepender De ter ouvido A minha essência Dentro de mim Dos votos da minha família Dos meus amigos As pessoas que me param na rua Porque simplesmente Alguém me disse que É preciso fazer Uma coalizão Coalizão De verdade Leia-se Leia-se Pô agora parece que o meu Está bem alto Leia-se Eu tenho medo De que façam uma crítica Para mim E que digam Eventualmente Que eu capitulei Ou que eu compactuei Com alguém que não seja 100% de direita É isso Ele está defendendo A imagem que ele tem Perante os seus eleitores A imagem de alguém Impolutamente De direita Ou seja O cara não está Nem aí Para a viabilidade Pragmática do projeto dele Você sabe quem Ele falou assim De essência Você sabe quem é Que tem a essência ideológica De verdade É aquele que Ousa Parecer Que está traindo a causa No momento mesmo Em que faz as melhores Coisas pela causa Esse cara Tem essência Esse cara assim Que todo mundo aponta Ah Esse cara é um esquerdista É um comum É um psolista E no entanto Ele está firme ali Na causa dele Porque ele sabe Que ele tem que fazer aquilo ali Esse cara tem A verdadeira essência ideológica Não essas figuras aí De fancaria O que ele está sendo Na verdade É um grandissíssimo Filho da Porque é o seguinte Realmente Eles precisam Fazer esse tipo De localização Hoje Eles precisam Não tem outra opção Para o bolsonarismo No geral O que eles estão fazendo Eu acho que é a primeira vez Que eles estão tomando Decisões razoáveis Estou sendo sincero A estratégia deles De fazer a maioria No Senado Que vem aí Mais de Faz uns dois anos Desde que o Bolsonaro perdeu E Desde que deu Aqueles seis meses Ele chorando nos Estados Unidos E ele voltou Eles colocaram Isso em jogo Está funcionando As últimas Estratégias Do Bolsonaro Têm sido Têm sido boas A estratégia deles Para as prefeituras Foram boas Eles não colocaram Salles aqui Colocaram o Ricardo Porque Se fosse Ricardo Se fosse alguém Puro sangue Ia perder Funcionou Não funcionou No final do dia Lógico Lógico Funcionou Lógico Funcionou Desde que o bolsonarismo Começou a tomar Decisões pragmáticas O Bolsonaro Antes Era o cara Que ia ser preso Agora é um cara Que vai fazer maioria No Senado E o próprio STF Vai ter que começar A tomar cuidado Como lidar com o Bolsonaro Agora em diante Tem funcionado Não tem funcionado Essa nova fase pragmática No Bolsonaro Tem Exatamente Só que Mas isso atrapalha As pessoas que precisam Sempre estar fazendo Ascenos Para uma base eleitoral Que não quer saber Pragmatismo Não acho que atrapalhe Não acho que atrapalhe Eu acho que Às vezes atrapalha Eu acho que o desejo Do Nicolas não mudou Em querer Passar ao Bolsonaro Seu novo nome Além do Bolsonaro Porque ele não perderia Em nada com isso Porque ele é um cara Do Valdemar também Porque ele tem esse espaço Lá em Minas Gerais O Nicolas Ferreira Ele tem esse espaço Para fazer esse pragmatismo E também ser o Aqui nas redes sociais É o pé na porta É porque ele quer Porque ele sabe Que vai sobrar A galera mais A galera mais engajada Não vai gostar Dessa fase mais centrão Do Bolsonaro E vai ter um monte De gente ali Para ele pegar para ele Eu sou o novo líder de vocês Não é o Bolsonaro Sou eu Por isso Por isso que eu digo Que ele está sendo Um grande Cicíssimo FDP Ali no cenário político Porque ele realmente Ele está Ele está dando um golpe Assim Uma espécie de golpe Por dentro Do bolsonarismo Deixa eu falar aqui E o Marçal Não saiu de jogo agora Deixa eu colocar uma notícia Pode continuar Só me dê um instante aqui O Thiago Graef Ele doou 20 reais E eu vi que teve Uma polêmica com ele Votar nulo Favorece o pior Mesmo que ambos sejam ruins Lula vai contra nossos ideais Vocês políticos Focam no poder E nos votos Lula tem tendências comunistas Votar nulo É apoiar isso Mesmo que indiretamente Esse Pimba É interessante Ele sintetiza tantos erros Houve uma expectativa Que nomeou pessoas do STF Que não são de direita Que não tem nada a ver Com o direito Foi o Bolsonaro Foi o Bolsonaro Que cedeu Partes inteiras Da cultura brasileira A própria esquerda E que continuou cedendo Foi o Bolsonaro Que passou Uma série de leis Até o Renato Trezoitão Sempre lembra disso Quando ele vai falar Leis feministas Que não tinham nada a ver Com o receituário do Bolsonaro Foi o Bolsonaro Que fez tudo isso Minha gente Então o Bolsonaro Dizia Ah mas eles convergem com o ideal Não convergem com o ideal Ele utilizou o ideal Da direita Para se eleger E nada fez Em prol desse ideal E o que fez Foi muito ruim Fez as coisas Mais caricatas Que se poderia imaginar Entendeu Então assim Não tem isso Aí segundo Vocês políticos Focam no poder e nos votos Isso é um absurdo completo Se a gente focasse No poder e nos votos A primeira coisa que nós faríamos Era abraçar o próprio Bolsonaro Isso é a coisa mais óbvia do mundo Você tem uma figura Que é majoritária na direita E você o critica O tempo inteiro O quanto a gente perdeu Em matéria de voto O quanto a gente foi prejudicado Nas várias eleições Desde 2020 Que nós estamos 2020, 2022, 2024 Três eleições Que a gente foi duramente prejudicado Por conta da nossa opção política De não apoiar o Bolsonaro E agora uma outra opção Que é de não apoiar o Bolsonaro E não apoiar o Marçal Então não tem nada a ver E por fim O que ele diz Que pra mim É a parte assim O desfecho É a cereja do bolo Lula tem tendências comunistas Votar nulo E apoiar isso Mesmo que indiretamente Aqui merece realmente Aquele comentário ideológico Eu falava antes Junito Você deve lembrar Naquela peroração Que eu fiz Acerca dos velhinhos E tal Que o Olavo Jogou muitas loucuras Na direita brasileira Que as pessoas Foram comprando aquilo ali E entraram Numa espécie de psicose coletiva Uma das ideias Mais loucas Que foi colocada Aí no mercado É a ideia De que existe Uma grande frente comunista E que essa frente Representa um risco De comunização Do país De comunização Da América Como um todo Isto é falso Embora exista A Fora de São Paulo Embora o PT Tenha assentado Com vários grupos De esquerda Inclusive com grupos Radicais Embora tudo isso exista Nunca houve No Brasil Desde o primeiro Mandado de Lula Em 2002 O menor indício De que o Brasil Seria objeto De uma revolução Comunista Isso nunca aconteceu Nunca aconteceu Nunca aconteceu O receituário Econômico do PT Sempre foi um receituário Mais ou menos Ortodoxo Ele continuou Várias e várias Políticas econômicas De Fernando Henrique Cardoso Ele colocou Liberais Notórios Em cargos importantes No governo dele Alexandre Schwartzman Foi do governo petista Marcos Lisboa Foi do governo petista Henrique Meirelles Foi presidente da fazenda No governo petista Henrique Meirelles É um economista De banco O cara foi presidente Salvo engano Do banco Boston Entendeu? Não tem nada a ver Com comunista Ele não é Não são comunistas Não são pessoas comunistas Que ele colocou lá Ele nunca 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 fez nada Nesse sentido E é por isso Aquela expectativa Que se repetia tanto Nos eslogans Ah, o Brasil vai virar Venezuela O Brasil vai virar Venezuela Que agora Recentemente A cantora Jojo Todinho Que é uma cantora de direita E tem sido muito criticada Porque ela tem posições A direita Repetiu agora Não, porque o Brasil Está virando Venezuela Não, não O Brasil não está virando Venezuela O Brasil não está virando Venezuela Não há A menor chance De isso acontecer Isso é simplesmente Uma loucura Uma loucura E vocês ficam assim Repetindo essas bobagens O tempo inteiro E é muito engraçado Porque vocês repetem Essas coisas E ao mesmo tempo Vocês conseguem olhar o Brasil E aí vocês veem o Brasil E vocês percebem perfeitamente Que o Brasil não é comunista Que o Brasil não é uma Venezuela E que o PT não tem Controle do Exército E que não está sendo feita Nenhuma reforma comunista Que a propriedade privada Não está sendo perseguida Não está acontecendo nada disso Nada disso O que está acontecendo Minha gente É arcabouço fiscal do Haddad É 80% de aprovação do PT Na Faria Lima É um governo Absolutamente conciliatório É STF Com Gilmar Mendes Com Barroso Com esse pessoal Com Alexandre de Moraes Fazendo mediação política do Brasil É isso que acontece Então assim Ficar dizendo isso Ah, porque o comunismo Esqueça isso Esqueça isso Não tem comunismo nenhum aqui Os comunistas que existem De fato no Brasil São os doutrinários Os caras lá Soberana Que ficam fazendo live Para falar de Lênin Que ninguém está nem aí Que quando vão se eleger Tem 0,001% Não existe esse risco Os riscos reais Sob os quais O Brasil vive São outros Nós temos outros riscos Nós temos problemas De outra natureza Outra natureza Enfim Boa Boa professor Fala mesmo É provável É bem provável Que ele vá para o Neon Brasil Antes de ter qualquer conversa A gente já Lembra que a gente já falava Que era o mais provável Ir para o Neon Brasil Com certeza o Neon Brasil Ia atrás do Pablo Marçal Lógico Só que o Pablo Marçal Eu acho que ele deu uma Enfraquecida muito grande Depois que ele Meio que entrou Na campanha do Boulos Isso com certeza Vai atuar contra ele Não vai vir com a mesma força Mas assim Ainda está no jogo Ainda a gente vai O importante é que o Bolsonaro Ainda se sente ameaçado Por Marçal Não tanto Se o Marçal ainda é uma ameaça Para a direita bolsonarista ou não O importante é que O Bolsonaro Ainda se sente ameaçado Por isso Tanto que Professor Eles fizeram uma entrevista Ali na Veja Você viu? Não vi Deixa eu tentar achar aqui A capa da Veja Acho que o Vargarten Postou Deixa eu ver se eu acho Aqui Aqui Achei Ele Está Batendo o pé no chão E colocando o espaço dele ali Segurando o espaço dele Como o nome para 2026 Olha só Cadê? O candidato Sou eu Ah Claro Claro O movimento mais previsível do mundo Isso aqui É uma resposta A essa movimentação de Nicolas Porque o Nicolas Realmente é um perigo O Nicolas É É um perigo muito grande Para o bolsonarismo Já Faz um bom tempo A gente viu Desde o Desde o final do ano passado Que ele vem dando sinais Que ele Ele quer Ser um novo nome da direita Ele quer Ele vem Meio que Sabotando o Bolsonaro Desde o final do ano passado Nessas eleições Ele sabotou muito o Bolsonaro Deu muito problema O Bolsonaro E A gente viu Você lembra que a gente viu Aquele vídeo dele reclamando Do Salles O Bolsonaro Eu sei Mas você acha E ele dando dica Para o Nicolas Ele deu uma dica Para o Nicolas Para esperar Espera o teu tempo Não seja Não deixa a tua fama Subir a cabeça É É Esse é um gesto Que ele faz para vários Eu acho que assim Ele está fazendo esse gesto Para muita gente Ele está fazendo esse gesto Para os governadores Que Acharam que ali Era o momento deles Tarcísio Zema Ratinho Júnior Ele faz Esse gesto Para um cara Que está de fora Da base dele Que é o Paulo Marçal E Ele faz esse gesto Para as figuras Da sua própria base Deputados Como o Nicolas Ele faz o gesto Para todo mundo O que ele está dizendo É A bola ainda está No meu pé Eu ainda sou Aqui o campeão Eu vou dizer Eu vou dizer uma coisa Se Ele for De fato O Ele De fato Recuperar os direitos políticos Vai ser ele Vai ser ele Ninguém Tem ilusões Ah Ele vai derreter Ah E aí Vai vir Não vai Não vai Não vai Se ele recuperar Os direitos políticos Será Bolsonaro Ponto Não vai ser outro candidato A não ser que ele morra E assim Vai ser ele Porque Primeiro O fato dele recuperar Os direitos políticos Já será por si só Uma notícia poderosa Então as pessoas Elas vão voltar A ter esperança Muita gente que achava Que ele era um fraco Um bosta Que começou A perder as ilusões Sobre Bolsonaro Vai voltar a se iludir As pessoas voltam a se iludir Ah Mas elas se desiludiram Ah Mas elas se iludiram De novo Iludir uma vez Iludir uma segunda Então a galera Vai voltar A enxergá-lo Como uma opção possível Segundo Mesmo que ele tenha perdido Uma certa faixa Do eleitorado Que se iludiu Esse cara Ele tem 30% 35% ainda Uma disputa pura Com o Lula Só isso Já coloca ele Muito além De qualquer outro candidato Da direita Então se sair Um outro candidato Imagine Aí sai um outro candidato Aí esse candidato Tem 10% 12% Sob uma chuva Violentíssima De críticas E com Bolsonaro Com 30% E Bolsonaro Indo para o segundo turno E forçando esse candidato A apoiá-lo Não é bom Para nenhum candidato Exceto um Só tem um candidato Da direita Que se beneficia Com isso Aí vão dizer Ah O Paulo Marçal Não Não é só O Paulo Marçal Ok Tem dois Beleza Dois O Paulo Marçal sim Porque o Paulo Marçal Ele está mais afastado Mas para o Paulo Marçal Também é difícil Para o Marçal Não é tão fácil Porque quando ele foi Para a eleição de São Paulo Não é que ele se afastou Completamente do Bolsonaro Claro A guinada dele De apoiar o Boulos Terminou sendo isso Mas ele não estava ali Em disputa direta Com o Bolsonaro Ele estava em disputa Com um preposto Muito ruim Um cara do centrão Visivelmente que não era Direita E ele estava surfando Neste discurso E ele era muito cuidadoso Nas falas dele De sempre falar do Bolsonaro De um jeito Meio que respeitoso Ainda que ele dissesse Que o Bolsonaro tem ciúmes Que o Bolsonaro Não entendi Mas ele também era respeitoso Teve uma entrevista Por exemplo Que ele falou Que ele tinha muito A aprender com o Bolsonaro Ele foi um pouco irônimo Mas ele falou isso Ele disse Não, eu tenho muito A aprender com o Bolsonaro Porque ele tomou A facada e tudo mais Só que existe Uma força política De direita Que não presta Nenhuma continência Ao Bolsonaro Somos nós Então o verdadeiro candidato Que pode sair Por fora do jogo É o candidato Da missão Porque a missão Enquanto expressão do MBL Esta sim Não tem pedágio Nenhum A Bolsonaro Nós temos O único discurso possível Que pode entrar Numa ruptura Total O Marçal não O Marçal não tem Mas nós podemos A gente pode chegar Num debate E dizer que o Bolsonaro É um farsante Um canalha Que ele é A mentira da direita Que ele é Uma vergonha Você não precisa Sabe Dourar a pílula Segurar a mão Não tem Não tem isso A gente é A gente é Uma força política De fora da parada Como o Tarcísio Não é Como o Zema Não é Como o Ratinho Júnior Não é E nem como o Pablo Marçal é Nenhum desses Muito menos Nicolás, Salles Nenhum deles É assim Porque o nosso estado De ter saído do Bolsonaro Desde o princípio De sempre ser uma coisa à parte Criou em nós Uma liberdade imensa Uma independência total De discurso E de posição Então a gente pode chegar lá E tocar ali O foda-se Entendeu? Botar o pau na mesa E acabou Não precisa ficar E isso é maravilhoso Imaginando que a gente Tenha esse candidato Que talvez seja O senhor Cristiano Beraldo Eu sou muito Muito comprado Na tese Do devolvo o país Para o Beraldo Eu gosto muito Da tese Do devolvo o país Para o Beraldo Sendo o Chamberaldo Ele chega lá E vai dizer O senhor é um farsante Uma mentira E acabou É Só vou responder aqui O Fábio Leal Falou Burro Junito Isso era para o Tarcísio Não existe a menor chance Do Tarcísio sair Candidato Sendo esse do Bolsonaro Não é? Isso aqui é Tanto para o Centrão Como para a própria base Que o Bolsonaro colocou isso aqui Bolsonaro vem sofrendo Desgaste da base Desgaste dos bolsonaristas Não é De outro lugar Essa foi uma resposta Para os bolsonaristas Tanto foi o Weigarten Que postou Deve ter sido ele Que colocou essa matéria Na Veja É Respondendo Algumas pessoas Estão falando aqui Olha só Em 2026 Missão precisa ter Candidato a presidente Ponto Não iremos E não poderemos Apoiar nenhum candidato Que não seja nosso No primeiro turno No segundo turno É diferente Se no segundo turno Houver um candidato Que dê para apoiar A gente pode apoiar Mas no primeiro É impossível Que a gente não tenha Um candidato próprio Por quê? Porque isso é vital Para você sustentar O projeto de eleição Das pessoas A gente tem que ter Uma plataforma majoritária A gente tem que ter Um espaço Um holofote gigante Para expor As nossas ideias Nosso pensamento Nossa posição Fazer o Brasil Olhar Que tem um cara De um tal De movimento Aí MBL Porque assim Tem muita gente Que não conhece MBL Essa ideia De que a MBL É muito conhecida Mais ou menos Mais ou menos Muita gente Não sabe o que é MBL Você pergunta Pessoas comuns Que não acompanham Tanta política Tem galera Que não sabe MBL É o quê? Não sabe mesmo E numa eleição Dessa Todo mundo vai saber Porque vai ter Um candidato lá Especialmente Se o candidato conseguir Obter algum destaque Ultrapassar 4% 5% Aí se torna conhecido Então assim A gente não pode Perder essa oportunidade De jeito nenhum De jeito nenhum Deixa eu colocar Mais um vídeo Só para eu acho Que não acho Que daí dá Para a gente finalizar Esse assunto da briga E colocar Umas considerações Sinais Isso aqui É o Siles Quem não pode ser Quem não tem idade Coloca Canguru de bigode Lá nosso amigo Kim Paim Não é pragmático Não entende Como é que funcionam As coisas Nós não temos Número Meu amigo É melhor perder De pé Do que ganhar De 4 Inclusive o Kim Paim Nesse caso especificamente Olha Se o Siles Se lançar candidato Vai melar O entendimento De que uma vaga É do Bolsonaro Outra vaga É do Tarcísio Não tem entendimento Coisa nenhuma Eu não vou Abrir mão Da minha vaga De candidato Ao Senado De São Paulo De jeito nenhum Qualquer um Que aparecer aí Esse sim É que tá querendo Fazer gracinha Enfim Ele levou muito Ele quer muito Ser candidato Ao Senado Ele pode ser candidato Ele vai perder Vai Foi o motivo De ele ter abraçado O Marçal Mas é que ele confia No Marçal Acho que as fichas dele Tá nessa cisão Do bolsonarismo E que sobra Um espaço pra ele É as fichas do Sá Ele é idiota É um burro Ele é Ele é É burro Ele tá agindo Com o fígado Desde o final do ano Desde o começo do ano Assim Isso não tem sentido nenhum Assim Primeiro Apoiar suas fichas Num cara que não ganhou Não faz isso Segundo Achar que ele pode ser candidato Custe o que custar Sem apoio Do candidato a governo E do candidato a presidente Isso é impossível Candidatos a Senado Via de regra São candidatos Apoiados Pelo governador E pelo presidente Ponto É assim que funciona Em qualquer lugar Em qualquer estado É assim que funciona Então assim Ele não tendo esse apoio E detalhe Por exemplo Se o Bolsonaro Recupera os direitos políticos dele Sai o Bolsonaro pra presidente Óbvio Aí o que acontece Tarcísio não sai pra presidente E vai pra reeleição No governo de São Paulo Com apoio do Bolsonaro Fazendo tudo o que o Bolsonaro quer É isso Tarcísio se submete ao Bolsonaro Faz tudo o que o Bolsonaro quiser fazer E naturalmente Irá apoiar o candidato a Senado Que Bolsonaro E que Valdemar da Costa Neto Determinarem E é isso que vai acontecer E aí ele vai apoiar Um candidato a Senado Determinado pelo Bolsonaro Ele sai pra governador O Bolsonaro sai pra presidente Esse é o esquema Agora Você veja O cara O Salles Ele está apostando As fichas dele Ele está criando raiva Em toda a base bolsonarista E apostando as fichas dele Num cálculo Extremamente arriscado Que é O Bolsonaro desidratar Completamente O Marçal pegar Quase todo esse público Marçal sair Pra presidente Marçal me apoiar Em São Paulo Contra O Tarcísio Sabe É um Assim Um arranjo Tão improvável De fatores Que teriam que acontecer Pra ele conseguir isso Que assim Sinceramente Me parece Uma escolha Muito burra Muito burra Esse cara Está afetado Eu não disse Que a aposta dele Assim Eu acho que a principal aposta É o Marçal Assim É o primeiro planto O Marçal ainda ter espaço Eu acho que vai ter Se ele tiver União Brasil União Brasil É um partido muito grande É Pode ser que ele incomode Bastante na próxima eleição Vai ter muito tempo de TV Daí o Marçal Porém É Eu acho que ele aposta Em se racha Ele Não racha Eu acho que ele aposta Que ah O Nicolas Ele está Ele está falando Dessa direita Que é mais Pena porta Essa direita Mais engajada Que o Bolsonaro Vai acabar perdendo Pra ele se aliar Com o Centrão Eu vou ser o cara O Nicolas vai ser o cara Que vai abraçar Essa direita lá Em Minas Eu sou o cara Que vai abraçar Essa direita aqui Eu vou ser o representante Da direita Pena porta Aqui em São Paulo Que é muito grande Aí Pode ser que Assim Eu acho na cabeça dele Ah Vai ter voto suficiente Pra ser o segundo nome Seria O problema Que ele vai entrar Num processo De joicificação Muito rápido E outra coisa Eu acho que ele vai entrar Num processo De O Ventraube Quis fazer isso O Ventraube Ele queria ser mais Bolsonarista Que o Bolsonaro Aqui O Ventraube Então Assim Esse cara não é um cara Tão carismático assim O Salles Não Eu não vejo ele Tendo condição De fazer isso Eu só vejo ele Tendo condição De angariar esse apoio Caso ele esteja Na aba De algum projeto Vitorioso Sem estar na aba De um projeto Vitorioso Esse cara vai ficar Ele vai ficar Andando na praia Rodando que nem peão Não vai pra lugar nenhum Esquece O Greg tá Tá spamando aqui Perguntando se o Ratinho Júnior Se o candidato A presidente Vocês apoiariam Eu apoio o candidato A missão Eu apoio quem for da missão Entenda uma coisa Entenda uma coisa Nós Temos que ter Um candidato Em 26 Que é nosso Ponto Se nós não tivermos Um candidato Que é nosso Em 26 Não haverá Nenhuma chance De a gente ultrapassar A cláusula de barreira Portanto Este partido Que estamos Agora montando Será Um trambolho Nas nossas mãos Porque Pó Vai ser um partido Que não vai ter dinheiro E que vai forçar Os nossos Quadros A saírem Agora Justamente agora Que a gente permitiu Finalmente Depois de anos De cegueira ideológica Impedindo o uso Dos fundos eleitorais E partidários Agora que conseguiu Se livrar Dessa restrição Aí você vai jogar Os candidatos No partido Sem grana E aí Esse partido Não vai ter Perspectiva de ter grana Porque não vai conseguir Isso aí É basicamente Matar As candidaturas Todas De uma vez Então assim Se isso acontecer Eu já vou antecipar Qual vai ser o destino Isso aqui vai fechar Sem exagero Se acontecer Este cenário Vai fechar Porque Talvez vocês não estejam Percebendo a gravidade E a seriedade Da eleição De 26 Para a continuidade Do movimento Brasil Livre Missão Então todo projeto aqui Esta é uma eleição Que a gente precisa ir bem Se a gente não for bem E não emplacar alguns Deputados federais Não haverá menor Possibilidade Da gente Ter uma mágica E conseguir ultrapassar A cláusula de barreira Nos próximos anos Não havendo essa possibilidade A gente não vai ter dinheiro Não tendo dinheiro Não tendo dinheiro Não haverá como fazer As campanhas Porque as campanhas São caras E a gente conseguiu Se livrar Das restrições Que nós tínhamos E poder fazer campanhas Usando dinheiro Porque as campanhas Utilizaram dinheiro Não tanto dinheiro Mas usaram Uma grana Considerável E aí Aí você vai tirar Todas as pessoas De vários partidos Que tem dinheiro Para botar num partido Que não tem dinheiro E aí que também Não vai ter um candidato A presidente Que não vai ter Perspectiva nenhuma Portanto você está Basicamente afundando As pessoas Jogando a pessoa No buraco Os quadros De eleição Os candidatos Está jogando Esses candidatos No buraco E está dizendo Fica aí no buraco Por vários anos E se vira aí Meu irmãozinho Porque antes Você estava lá No PP Na Bahia E você tinha Não sei quantos Milhares de reais E não sei o que Estrutura Para fazer Agora você não vai ter nada Você também não vai ter Um bom candidato A presidente E você vai ter que se virar Isso é você pegar o candidato E dar um tiro na cabeça dele É óbvio que não pode acontecer isso O que a gente tem que fazer De verdade O que tem que ser feito Assim Com muita seriedade Em dois anos Para dar uma tacada E não errar É ter um candidato Da majoritária Forte E um nome nosso No primeiro turno Sem a menor possibilidade De isso não acontecer Não imposta E chegar Se Jesus Voltou E ele quer ser candidato Pelo Republicanos Que é o partido cristão A gente vai dizer Não É Jesus Temos que ter Aí não é uma candidatura Aí o Malmé já chega E ele vai ser o General Roberto Ele vai ser o Califa Roberto Que você sabe Que no Islã As coisas são feitas Mais assim Com mais vigor Mas enfim Não tem como A gente tem que ter o nosso Esse é o primeiro ponto Segundo ponto Nós temos que ter Escala de quadros A gente tem hoje Poucos quadros Nós temos que multiplicar Os quadros E é por isso Que a gente vai ter que retomar A Academia em Belho Renan está falando De Academia em Belho Várias vezes Academia em Belho Para lá Academia em Belho Por que Academia em Belho Porque Academia em Belho É o nosso instrumento Para ter fluxo de ingresso De novas pessoas Dentro do movimento Para que sejam mais quadros Para que a gente consiga Formar chapas E tudo mais Se não tivesse arco Esquece Não vai conseguir fazer nada Então tem que ter Essa segunda coisa aqui E a terceira coisa Que é vital A gente tem que conseguir Tirar as pessoas De onde elas estão Sem que elas percam Os mandatos E sem que cause Uma hecatumbe Nas equipes E em todos os lugares São essas três coisas Essas três coisas A gente tem que fazer A gente tem dois anos Para fazer bem Essas três coisas Se elas não forem bem feitas Vai Eu já estou avisando Para vocês Vai haver Um efeito psicológico Depressivo Pesado Que vai acometer Todas as pessoas aqui E elas vão começar A enxergar Um horizonte Completamente obscuro Que eu mesmo Que sou aqui A ave do mau goro Vou parecer O senhor da esperança Porque vai acometer Um pessimismo Generalizado Se as coisas Não forem muito bem Feitinhas Até porque o MBL está Nunca se esqueçam disso A gente sofre Com as nossas posições Há muitos anos Eu estava descrevendo isso Agora há pouco Nós rompemos com o bolsonarismo No início Em 2019 Então a gente teve Uma eleição de 2020 Uma eleição de 2022 Uma eleição de 2024 Muito difíceis Três eleições De ficar suando De se matar De fazer O escarcelo Ou para ter Uma votação Blah Entendeu Porque a gente Entrou aqui Botou a Amanda Mas Renato nem foi Então assim Não é fácil A nossa cidade Ah situação confortável Não é Porque a gente Resolveu escolher Um caminho Que é o caminho Correto É pô Vamos apoiar O que a gente quer Vamos ter projeto próprio Ninguém fez isso Ninguém E aí assim Eu gosto muito do Tarcísio Acho que ele é um bom gestor Um cara bacana Eu votaria nele No segundo turno E tudo mais Eu gosto dele Mas assim O Tarcísio não fez isso O Tarcísio ele ficou E fica na aba do Bolsonaro Todos esses governadores Eles ficam na aba do Bolsonaro Partido Novo Fica na aba do Bolsonaro Todo mundo fica na aba do Bolsonaro O único cara Que fez um gesto De independência É o Marçal E não se compara O gesto de independência Do Marçal Ao que a gente fez O nosso gesto de independência Foi no momento Que o Bolsonaro Estava no auge No ápice E foi muito mais vigoroso Do que qualquer coisa Que tenha se visto Na direita Ninguém Na história Da direita brasileira Teve um gesto De independência Tão agressivo Quanto do MBL E isso custou E custa Demasiadamente Se de alguma maneira A gente não conseguir Na eleição de 2026 Em 28 Em 30 Compensar Esse prejuízo O que vai acontecer É que as pessoas aqui Elas vão se sentir Todas idiotas Elas vão sentir Que não há o que fazer E enfim Isso é uma batalha perdida E eu não sei Se elas vão querer prosseguir Elas vão ficar muito mal Muito mal mesmo Muito mal mesmo Bote mal aí E é isso E aí Falei a real? É exatamente isso A gente tá numa corrida Contra o tempo Agora é a hora da verdade Tudo Esses 10 anos do MBL Vão ser decididos No próximo ano e meio Dois anos É isso aí Se o projeto vai pra frente ou não Seguinte Tudo da gente Nos próximos Dois anos Eu preciso Responder agora Os Pimbas Porque eu vou me preparar Pra reunião A gente vai ter reunião Do Livro Amarelo agora Reunião importantíssima Porque assim A gente fala de eleição E tudo mais Mas nós temos todos os outros projetos Funcionando É revista Valete É clube É reunião de Livro Amarelo É isso e aquilo A gente teve uma guinada Muito interessante Muito interessante Nos últimos 3, 4 anos Que a guinada Foi a seguinte Que coincidiu justamente Com a minha vinda Aqui Eu acho que eu contribuí Até bastante Com essa guinada Mas ela se consolidou Se eu morresse amanhã Eu acho que O MBL seguiria nesse passo Do mesmo jeito Porque ela se consolidou Muito Profundamente Na mente de todos Que foi o seguinte Foi uma guinada De crescimento interno Qual era A nossa dificuldade Quando a gente Ficou barrado De crescer Mesmo De se expandir Dado que Todo o Senado Da direita Tomado pelo Bolsonaro A gente ficou assim Muito comprimidinho Um pedacinho De terrenozinho Um terrenão gigante Do Bolsonaro E o nosso bem pequenininho A única coisa Que nos restou Era não Então a gente tem Um terreno pequenininho Então a gente vai Cultivar esse terreno Nós vamos plantar Um monte de árvore A gente vai fazer Um terreno frutificar E foi isso que a gente fez A gente não aumentou tanto Mas a gente aumentou Internamente demais Então o nosso assamento Que era pequenininho Ele se multiplicou A quantidade de operações Que nós tínhamos Que era pequenininha Se multiplicou E cresceu E tomou qualidade Assumiu várias coisas A gente foi se criando Internamente Porque nós estamos bloqueados Então é como se tivesse Um campo de força Em torno do crescimento Do MBL Que impede a gente De se expandir de verdade Então a gente teve Que preencher internamente Hoje nós somos Muito mais densos Densos no sentido Assim a gente tem Mais densidade interna É como se tivesse Mais substância MBL Dentro do próprio MBL Quando a gente conseguir Fazer com que Essa bola Que está ficando Mais densa Consiga Crescer Aí vocês vão ter Uma outra Perspectiva Das coisas Porque aí A revista Valete Ao invés de ter tiragem De 4, 5 mil Vai ter tiragem De 40 mil Aí o clube Ao invés de ter Sei lá 10 mil Vai ter 100 mil Então as coisas Elas vão começar A se expandir Elas se expandem junto E o segredo Dessa expansão O segredo Dessa expansão É uma majoritária Poderosa em 2026 Se você tem Um candidato majoritário A presidente Poderoso em 2026 Lançando luz Sobre tudo Que a gente está fazendo Você imagina Por exemplo O que é um candidato O que é um candidato Falar no debate da Globo Que é visto por milhões Cuja audiência A gente nunca Nunca vai sonhar Em atingir Nas nossas lives Nem nas lives Mais gigantes Nunca Nunca Isso é incomparável Incomparável Imagine o que é Esse candidato falando Ó, seguinte Meu programa de governo É todo baseado No livro amarelo Papapá Entre Velho, isso é muito poderoso Isso assim Você tem Tipo o Brasil inteiro Ouvindo isso aí Então a gente não pode Perder essa chance Essa é uma chance Vital